Então, molecada, vamos dar uma olhada primeiro no que atualizou de fato no World Soccer Team. Vamos para o primeiro item. Player of the Year teve uma melhoria na questão do melhor do mundo. Eu simulei duas vezes o ano 1. E nas duas o Mbappé foi eleito o melhor do mundo. Bom, infelizmente é isso. O segundo item. Parece que o formato da Sul-Americana estava errado. E ele explica. Foi atualizado a nova competição. E o terceiro... Entendi. O terceiro da Libertadores vai para o mata-mata com o segundo. Legal. Obrigado pelo esclarecimento, molecada. Eu não sabia. Então, houve a correção aí do formato da Sul-Americana. O outro. Booking. Playfair. Ah, isso aqui é sobre os cartões. Cartões e suspensões. Sobre isso, eu tirei alguns prints e eu vou compartilhar com vocês. O primeiro print que eu consegui tirar aqui, molecada, a gente consegue ver... Isso aqui não é referente a cartão. O capitão agora fica sinalizado do lado do nome dele dentro de campo. Por que isso é bom, molecada? Porque o capitão dá mais um de over, certo? Mais um de over. Então, aqui fica mais fácil de saber quem era capitão. Antigamente, para você saber quem era capitão, você tinha que ir em outra tela, lá de capitães, para saber quem era o capitão. Isso melhorou agora desse jeito. Se você tomar um cartão amarelo, não vai ter pop-up, que nem quando o cara lesiona. Sabe quando o cara lesiona, aparece um pop-up que ele lesionou? Não vai ser assim. Vai ser uma sinalização aqui no canto inferior direito. Isso é muito bom, por quê? Imagina você, se todo cartão amarelo que a gente tomasse, toda lesão e todo cartão vermelho que a gente tomasse, tivesse pop-up. O que ia acontecer? Toda hora a sua gameplay ia ser interrompida. E aí a fluidez da partida ia ser péssima. Pô, imagina, está jogando pop-up e lesão. Está jogando pop-up e cartão amarelo. Está jogando pop-up e cartão vermelho. Então, não... Eu acredito que a decisão deles de fazer isso foi para deixar o jogo mais fluido. E, na minha opinião, isso foi bom. Você sabe quando o jogo vai atualizar na Play Store? Não. Para a galera que está chegando. O jogo... Obrigado pelo superchat. Como é que funciona? Os beta testes vão testar. Assim que perceber que todos os bugs foram corrigidos, aí é liberado. Normalmente, no máximo, uma semana. Mas pode ser que seja mais. Eu não posso garantir. Eu não gosto de falar data quando os desenvolvedores não me falam, porque senão eu estaria mentindo para vocês. Beleza? Então, vamos lá para a próxima situação. Aqui, eu tirei print, molecada, da gameplay, da tela de gameplay. Então, vocês vão me ver aqui atrás. Enfim, vamos voltar. Foco. Mas, enfim, o que eu quero mostrar nessa imagem? O cartão vermelho, ele é sinalizado aqui. O cartão amarelo não é sinalizado aqui, tá bom? Então, uma boa dica para vocês, manos. Quando você tiver cartão amarelo, você tem que ficar esperto nessa parte. Por quê? Pô, imagina que tu está no jogo pegado e o cara tomou amarelo. Ele não vai ser sinalizado aqui. Então, você vai ter que ir lá no menu, você vai ter que ir lá no menu de trocar o jogador e ficar esperto, mano. Porque dois amarelos é vermelho, tá bom? Então, o vermelho é sinalizado aqui, tá? Esse pop-up aqui, vamos dar uma lida. Corre o risco de ser suspenso se levar um cartão no próximo jogo da competição da liga, tá? O que acontece? No Brasileirão, me corrijam aí se eu tiver errado, por favor. No Brasileirão, se você tirar três cartões amarelos em jogos, não necessariamente... Em jogos diferentes, né? Três cartões amarelos, você está suspenso no próximo jogo do Brasileirão. É exatamente isso que ele está querendo dizer agora. E aí, manos, quando o cara toma um cartão vermelho, ele fica com essa... Quando a gente for para o menu, quando a gente voltar para o menu, vai ter essa mensagem, ó. Foi suspenso por uma partida na competição. Ó, o mais legal do detalhe desse print é o seguinte. Na competição dessa liga, essa aqui é a Liga Nacional do Irã. O que significa o seguinte. Inclusive, está vendo aqui no fundo, o próximo jogo é contra o Hazi Cup. É pela Hazi Cup, perdão. Ele não... Ou seja, o jogador vai poder... Esse Manesh vai poder jogar a Copa e não vai poder jogar a Liga. Ou seja, é que nem na vida real. O cartão vermelho é para a competição em si. Então, se ele tomar um cartão na Copa, ele vai ficar suspenso na Copa. Se tomar um cartão na Liga, vai ficar suspenso na Liga exatamente o que é na vida real. Ah, Dub, isso aí é óbvio, blá, blá, blá. Sim, mas vale lembrar que o DLS, por exemplo... Quem aí joga DLS? Se eu estiver errado, me corrija. No DLS, se você tomar um vermelho, ele é suspenso independente da competição que você está. Você vai jogar uma Copa? Vermelho, ele está suspenso. Você vai jogar uma Liga? Vermelho, ele está suspenso. Ele não se atenta a esse detalhe, tá? O BR, Léo, comentou um negócio que realmente eu tinha esquecido de falar. Mano, esse negócio de cartão vai mudar muito o jogo. Sim, vai trazer mais dificuldade para o jogo, porque agora você vai ter que fazer gestão de jogadores, porque quando o seu jogador estiver amarelo... Vamos supor, o próximo jogo é uma final de Champions League, certo? E você está com um jogador suspenso. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar ele de campo, porque o próximo jogo é um amarelo, é uma Champions League. Vai que você está na Champions, numa semi, e você está ganhando. Você vai ter que tirar. Ou senão, você recebe essa mensagem aqui. Pô, qual é o próximo jogo? Ah, o próximo jogo é com um time fraco, o outro vai ser contra o líder. Pô, eu não vou colocar esse jogador no próximo jogo, porque vai querer suspenso. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado com gestão de alimento. Seguinte, molecada, quando você tomar um cartão vermelho, primeiro, você vai ter esse menu aqui, o vermelho, avisando que você tomou o cartão vermelho, e depois, observem uma coisa aqui, um detalhe. Você vai ter isso aqui, indicando que tem um jogador suspenso, e observem que o continuar está cinza. Então, você não vai conseguir continuar enquanto você não clicar aqui em gestão de time e substituir o jogador, tá? Jersey Numberswap. Isso aqui... Ah, eu não testei isso aqui ainda. O que acontece, manos? Que é a melhoria de sistema de troca de cartão... De uniforme. Se o Rafael... Se quisesse dar a camisa 11, primeiro, você tinha que ir lá no Nestor, tirar a 11 do Nestor, aí você sim... E dava outra camisa pro Nestor, aí você vinha no Rafael e dava a camisa 11. Vamos tentar agora dar a camisa 11 pro Nestor. Ó, a 11 é do Nestor. Ele continua vermelho, lembrando que essa camisa é do Nestor, e você agora consegue trocar. O que aconteceu? O Rafael ficou com a 11, e o Nestor ficou com a 23. Ou seja, agora ele simplesmente troca. Entendeu? Ele troca. Mas, ele continua sinalizando em vermelho que essa camisa está sendo culpada. E ele não dá um pop-up avisando, olha, ele vai tirar a camisa de um e dar pro outro. Não. Vamos pra próxima? Ah, aqui ó, molecada. Segundo o que tá escrito aqui, houve uma melhoria no... Isso aqui é coisa técnica, tá? Parece que saves muito grandes antigamente dava muito problema. E eles otimizaram o tamanho do save pra ser mais leve e pra ser melhor. Tanto pra você salvar o seu save, quanto pra você deletar. Aqui, mais slots de save. Mais slots de save. Muita gente tava com dúvida. Deixa eu tirar essa dúvida. Muita gente falou que não tava com slots de save, que tava aparecendo o 4. Deixa eu explicar pra vocês, molecada. O que acontece? Se quando você iniciar o seu jogo pela primeira vez depois de atualizar, vai tá assim, ó. Vai tá só com 4 slots. Aí a molecada falou, pô, você mentiu, mano? Não era 10? Não, o que acontece? Conforme você for ocupando os slots, vai liberando slot. Como assim? Eu vou iniciar uma carreira aqui. Beleza. Tomei controle. Agora, se eu voltar no menu, o que aconteceu? Vai liberar o slot 5. Entendeu? Então vai até o slot 10, só que só vai mostrar pra vocês todos os slots quando você preencher o slot. Entendeu? Ocupou o slot 4, aparece o 5. Ocupou o slot 5, aparece o 6. E assim por diante. A próxima que é o capitão, eu já mostrei pra vocês, que agora é no... Que é essa imagem aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Os capitães ficaram mais fáceis de achar. É isso que ele tá dizendo. Houve atualização de elencos. Porém, eu dei uma olhada breve, por exemplo, no São Paulo, Lucas Mori, Ramiro e Rodrigo não tá lá. Ó, o Félix tá no Barcelona. Celo tá no Barcelona. Lukaku tá na Roma. Ansufati tá no Brighton. Kipa no Real. Então é isso, sobre as transferências. Vamos dar uma olhada no resto? Tem mais algum? Isso? Só isso teve. Sobre atualização, molecada, eu quero saber de vocês. Qual foi o item que vocês mais gostaram? Comentem aí.